E a polícia está à procura do homem acusado de matar um jovem no Jardim Paulista, na zona leste da cidade de Londrina. O suposto autor já foi identificado. O crime teria acontecido por conta de uma dívida de tráfico de drogas. Jardim Paulista é zona norte de Londrina. O crime aconteceu nos fundos do Jardim Paulista, no final da rua Nilo Cairo, no dia 29 de junho desse ano, quando foi localizado o corpo do Claudinei Sérgio Pedrosa. Ele tinha sido morto a facadas e golpes de inchada e jogado no Ribeirão Coati, local de difícil acesso para a retirada do corpo, o que precisou da ajuda do corpo de bombeiros. E a polícia civil investigando o caso chegou à conclusão. O autor matou o rapaz por causa de uma dívida de drogas. Detalhe também, o avô do autor do crime teria ido ao local buscar o neto e o levou para casa. A polícia investiga ainda a participação de um segundo homem no crime. Tentamos hoje cumprir a prisão dele, prisão temporária. Foi cumprido uma lada de busca na residência dele, mas não foi localizado. Nesse momento ele é foragido, né, em razão de que seria o principal suspeito dessa morte do Claudinei Pedrosa. Seria dívida de drogas, doutor? Sim, a informação que nós temos é que seria uma dívida de drogas, que a vítima seria o usuário de drogas e teria uma dívida com esse indivíduo. Inclusive já havia suspeito dele sobre o tráfico de drogas, em razão de denúncia não, a polícia imitária fez uma abordagem nele, não comprovou o tráfico de drogas, mas na ocasião que a polícia imitária fez essa abordagem, ele tinha um mandado de prisão por roubo lá no Mato Grosso. Então ele acabou sendo encaminhado no sistema, mas posteriormente acabou saindo e cometendo esse crime. Bom, doutor, o principal suspeito usou uma enxada e uma faca. Armas que foram apreendidas ou não, doutor? Sim, nós conseguimos identificar que a enxada pertencia ao avô dele e a safaca pertenceria à mãe dele. Inclusive, naquele local para chegar naquela região ali, o corpo foi encontrado na Nilucaio, mas existem quatro meses para chegar naquele local. E alguns deles lá tem câmeras de segurança. E nós identificamos que ele saiu por um ponto que não tinha câmeras de segurança, ele conhecia muito bem aquela região. Nós sabemos também que a informação é que o avô dele teria ido buscar ele com a caminhonete, porque estava com roupa suja de sangue e ele não quis passar pela Nilucaio, porque alguém poderia ver ele com roupa suja de sangue e poderia vincular ele com a morte. Há outros dois pontos que também tinham câmeras de segurança e ele também não quis passar por lá. Então, solicitou que o avô dele fosse buscar ele em outro ponto. Essas são as informações que nós temos, a principal linha de investigação sobre a autoria e a motivação do crime. O senhor foi atrás dele e na casa do avô. O senhor encontrou o avô também? Ele está envolvido ou não, doutor? Porque ele foi buscar o neto no local do crime? Olha, foi cumprido busca na casa do avô. O avô também vai ser ouvido aqui para ver qual é a efetiva participação dele, se ele só buscou o neto, se ele tem alguma participação, o que mais que ele fez nesse fato. E existe também a suspeita de participação de um segundo indivíduo. Mas nós estamos ainda no início das investigações, ou seja, com esse mal de prisão temporária, para poder ter um tempo para que a gente possa fazer essas diligências milhares complementares. Tudo investigado, né, doutor? Ouvido, inclusive, algumas pessoas. Só falta aprender porque já está identificado, né, doutor? Sim, está identificado, como disse, está com um mal de prisão temporária expedido contra ele. Faltam alguns detalhes para verificar a participação de um segundo indivíduo. Mas o principal suspeito de ser o autor que já tinha dado essas facas já foi identificado. E, como disse, está com um mal de prisão temporária expedido contra ele.